Escolha e acaso Brian Schirms Probabilidade e indução 1.1 Introdução Quase todos sabem que a lógica está associada ao raciocínio correto e à formulação de argumentos convincentes. Muitos não ignoram que a lógica tem dois ramos principais, a lógica indutiva e a lógica dedutiva. Um número menor de pessoas sabe que a lógica indutiva está de algum modo ligada à noção de probabilidade. Sem embargo, é geral a aceitação de informes errôneos, como é geral a ignorância quando se trata de caracterizar de modo preciso a lógica ou a diferença entre a lógica dedutiva e a indutiva. Ou quando se trata de discutir o tipo de relação que a lógica indutiva mantém como uma probabilidade. Essas questões só podem ser adequadamente abordadas depois de se estudar com empenho a lógica. Não obstante, podem receber aqui respostas provisórias que hão de permitir uma visão geral das dificuldades em pauta, facilitando ao estudante o início de seus contatos com a lógica indutiva. 1.2. Argumentos O vocábulo argumento é empregado com diversas finalidades. Diz-se que duas pessoas argumentam que uma pessoa defende um ponto de vista com um dado argumento ou que o valor de uma função matemática depende de dois valores dos seus argumentos. Para a lógica, um dos vários sentidos da palavra é escolhido e ganha contornos definidos. Quando se diz que uma pessoa argumenta, pensa-se no fato de que essa pessoa apresenta certas razões que visam a persuadir-nos, persuadir-nos da correção de suas afirmações. 2.3. Chamemos conclusão a afirmativa que é defendida e chamemos premissas do argumento as razões apresentadas. 3. Abandonando a situação completa, ou seja, esquecendo que há uma pessoa que procura convencer outras e encarando em toda sua nudez essa maneira de conceber o argumento, chegamos à seguinte definição. 4. Um argumento é uma coleção de sentenças em que uma é indicada como conclusão e as demais são indicadas como premissas do argumento em pauta. 5. Examinando o assunto com mais cautela, notamos que a definição não é satisfatória. Indagações, comandos e exclamações podem ser expressas por meio de sentenças. 6. Mas tais sentenças não encerram acerções de ordem factual e não podem assumir o status de razões oferecidas em apoio de acerções de ordem factual. Imagine-se que alguém diga o seguinte. O goleiro do Clube X acaba de quebrar as pernas e os braços. O zagueiro está com glaucoma e todos os atacantes estão com pneumonia e os médicos volantes foram expulsos do clube. Logo, o Clube X não pode vencer o jogo. Esse alguém está claramente apresentando o argumento em favor da ideia de que o clube em questão está impossibilitado de vencer um jogo. De outra parte, imagine-se uma pessoa dizer Como vai, sua irmã? Fique de pé sobre a mesa. Raios o parto. Essa pessoa, seja o que for, o que realmente esteja fazendo, não está apresentando um argumento, isto é, não está apresentando evidência em favor da acerção factual. Chamemos enunciado a sentença que engloba uma acerção factual definida. Eis alguns enunciados. Aníbal atravessou os altos. Sócrates era um corruptor da juventude. Qualquer corpo atrai outro, na razão direta das massas e na razão inversa do quadrado das distâncias. A lua é feita de creme de abacate. Alguns enunciados são verdadeiros, outros são falsos. E, suposto, estamos em condições de apresentar a definição de argumento nos termos em que a apresentam os estudiosos de lógica. Definição 1 Argumento é uma coleção de enunciados. Um desses enunciados é a conclusão do argumento. Os demais são as premissas do mesmo argumento. É raro na linguagem comum dizer-se A, B e C são as minhas premissas, D é a minha conclusão. A linguagem comum, no entanto, possui vários vocábulos indicadores, que se prestam para identificar as premissas e a conclusão de um dado argumento. A palavra, logo, por exemplo, é indicativa de que as premissas já foram mencionadas de que a conclusão está por ser apresentada, como, por exemplo, do clube X dado a pôr. Expressões como Assim, em consequência, portanto, segue-se que, pode-se concluir que, etc., são usadas em condições semelhantes. No discurso ordinário, correção. No discurso ordinário, a conclusão pode apresentar-se em primeiro lugar, seguindo-se as premissas que a apoiam. Quando isso acontece, os vocábulos indicadores são diversos. Considere-se o seguinte argumento. Sócrates é, no fundo, um egoísta. Aqui, a conclusão surge em primeiro lugar e a palavra, por quanto, indica o fato de que as razões em apoio da conclusão vêm a seguir. Palavras como por quanto, pois, por quê, e expressões como em vista de, em virtude de, notando que, etc., são empregadas com um propósito análogo. É preciso notar, porém, que há ocasiões em que tais palavras ou expressões são empregadas ainda que a conclusão apareça no final. são empregadas, ainda que a conclusão apareça no final, após as premissas, como se dá, por exemplo, em, notando que todos os homens são, no fundo, egoístas, e que Sócrates é homem, Sócrates é, no fundo, egoísta. Essas são as maneiras comuns de apresentar argumentos, mas existem numerosas outras, tornando-se impraticável uma catalogação exaustiva. Sem embargo, não deve ser difícil a identificação de premissas e de conclusões de argumentos depois de salientar que a conclusão enuncia o ponto a defender e as premissas enunciam as razões oferecidas em favor da conclusão. Uma vez que, para a lógica, a clareza tem mais importância do que o estilo, um método padronizado de formular argumentos indicando os enunciados que são premissas e o enunciado que é conclusão deve ser preferido. Nós adotaremos a prática de apresentar um argumento na chamada forma lógica padrão, escrevendo as premissas, passando um traço sobre elas e, a seguir, escrevendo a conclusão. Exemplificando o argumento, Deodoro não era um escoteiro porque não sabia dar o nó duplo e todos os escoteiros sabem dar nós duplos. Seria posto em forma lógica padrão como serve. Deodoro não sabia dar nó duplo. Todos os escoteiros sabem dar nó duplo. Deodoro não era escoteiro. 1.3 Lógica Ao analisar um argumento, dois aspectos nos interessam. As premissas são verdadeiras? Admitindo que as premissas sejam verdadeiras, que tipo de apoio elas dão à conclusão? O primeiro aspecto é, obviamente, de capital importância. O argumento todos os estudantes universitários são muito inteligentes, pois todos os estudantes universitários são loucos e todos os loucos são muito inteligentes. Não é muito convincente, precisamente porque é de conhecimento geral, que as premissas são falsas. É, embora, de capital importância o item 1 não está nas cogitações do estudioso de lógica, não é tarefa sua a juizar da verdade ou falsidade das premissas de um argumento. Com efeito, qualquer enunciado pode ser chamado a desempenhar o papel de premissa de algum argumento, e os estudiosos de lógica não dominam toda a gama de conhecimentos humanos. Se as premissas de um dado argumento referem-se à estrutura do átomo de carbono, a verdade dessas premissas pode ser muito melhor apreciada por um físico do que por um lógico. Se as premissas referem-se a um dado processo que é responsável pelo mimetismo do camaleão, a verdade dessas premissas será investigada pelo biologista e não pelos estudiosos de lógica. O item 2. Entretanto, é a matéria-prima com que trabalha a lógica. Admitindo a veracidade das premissas, segue-se que é verdadeira a conclusão? As premissas constituem evidência ponderável, embora não conclusiva, da viabilidade da conclusão? Fornecem as premissas alguma evidência para a conclusão? Essas são as questões com que se preocupa a lógica. Definição 2. Lógica é o estudo da força em termos de evidência com que se ligam as premissas à conclusão de argumentos. Em alguns casos, o liame entre as premissas e a conclusão é o mais forte possível, visto que a verdade das premissas assegura a verdade da conclusão. Considere o seguinte argumento. Nenhum ateniense jamais se excedeu na bebida. A alcebiades era ateniense. Logo, a alcebiades jamais se excedeu na bebida. Admitindo que as premissas nenhum ateniense jamais se excedeu na bebida e a alcebiades era ateniense são verdadeiras, estamos obrigados a admitir a verdade da conclusão a alcebiades jamais se excedeu na bebida. Porque não há maneira de tornar falsa uma conclusão se as premissas são verdadeiras. Diz-se em tal caso que a verdade das premissas assegura a verdade da conclusão e que o liame em termos de evidência entre as premissas e a conclusão é o mais forte possível. Isso não se altera pelo fato de serem falsas tanto a primeira premissa quanto a própria conclusão. O que importa para ajuizar a força do liame é que se as premissas fossem verdadeiras a conclusão também teria de ser verdadeira. Em outros casos a ligação entre as premissas e a conclusão não é tão forte ainda que as premissas apresentem algum apoio para a conclusão. As premissas oferecem algumas vezes forte evidência para a conclusão outras vezes oferecem fraca evidência para a conclusão. No argumento seguinte a verdade das premissas não assegura a verdade da conclusão mas o liame entre as premissas e a conclusão em termos de evidência oferecida é bastante forte. Black confessou com forte evidência para a conclusão para a conclusão sabemos que a verdade das premissas não assegura a verdade desta mesma conclusão. Com efeito é possível imaginar circunstâncias em que as premissas fossem verdadeiras mas falsa a conclusão. Para ilustrar imagine-se que Black fosse Lou e que confessasse a autoria de qualquer crime de que tivesse notícia embora o fato fosse desconhecido de seus vizinhos. O doutor Zed psicanalista de White não ignorava a reação usual de seu cliente. Contudo levado por intenções pouco recomendáveis o médico deliberou eliminar White acusando Black. Por sugestão hipnótica o doutor convenceu White de que Black instigado pelos seus impulsos homicidas viria a matá-lo. Em momento oportuno o médico atira em White as escondidas e desaparece. Admitamos que tais circunstâncias são altamente improváveis. Se não fossem deixariam de constituir evidência ponderável para a citada conclusão. Sem embargo as circunstâncias não são impossíveis e assim a verdade das premissas não é garantia da verdade da conclusão. Passemos agora ao argumento em que as premissas proporcionam alguma evidência para a conclusão mas onde o liame entre as premissas e a conclusão em termos de evidência é bem mais fraco do que no exemplo anterior. O aluno 777 procurou o centro de saúde para obter um atestado médico que justificasse sua ausência no exame final. Queixou-se de náuseas de dor de cabeça. A enfermeira registrou uma temperatura de quase 38 graus. O estudante 777 estava portanto doente. Dado que as premissas desse argumento são verdadeiras não é tão improvável como era no argumento precedente que a conclusão seja falsa. Consequentemente o argumento é mais fraco do que o anterior embora não inteiramente destituído de mérito. Vê-se pois que os argumentos podem ter vários graus de força. Quando as premissas encerram uma evidência absolutamente favorável para a conclusão isto é quando a verdade das premissas garante a verdade da conclusão temos o argumento do tipo mais convincente possível. Entre os argumentos de máxima força e os de mínima força aqueles em que as premissas são inteiramente e relevantes para a conclusão a toda uma variedade de argumentos de força intermediária. Lógica indutiva e lógica dedutiva Quando um argumento é de tal ordem que a verdade das premissas assegura a verdade da conclusão diz-se que é dedutivamente válido ou legítimo. Quando um argumento não é dedutivamente válido mas as premissas apesar disso constituem boa evidência em favor da conclusão diz-se que é indutivamente forte. A força de tal argumento depende de quanto as premissas apoiam em termos de evidência fornecida à conclusão do argumento. Utilizando a mesma linha de pensamento seguida na sessão anterior os dois conceitos podem ser definidos de modo mais preciso como segue. Definição 3. Um argumento é dedutivamente válido se e se somente se é impossível que sua conclusão seja falsa quando as premissas são verdadeiras. Definição 4. Um argumento é indutivamente forte se e somente se é improvável que sua conclusão seja falsa quando suas premissas são verdadeiras. E o argumento além disso não é dedutivamente válido. O grau de força indutiva depende de como improvável é a possibilidade de ser falsa a conclusão quando as premissas são verdadeiras. O sentido de impossível na definição 3 requer alguns comentários. É impossível para mim voar pela sala batendo os braços. Tem-se aqui a chamada impossibilidade física mas não é a impossibilidade física o que se tem em mente ao apresentar a definição 3. Considere-se o seguinte argumento George é um homem. George tem 100 anos de idade. George sofre de artrite. George não poderá correr um quilômetro amanhã em quatro minutos embora seja impossível fisicamente ser falsa a conclusão nesse argumento isto é George correrá um quilômetro amanhã em quatro minutos. Supondo verdadeiras as premissas o argumento não é dedutivamente válido mesmo que bastante convincente. Afim de deixar explícito o sentido da impossibilidade aqui alude definição de validade dedutiva considera-se este outro argumento que é dedutivamente válido. Nenhum apreciador de bons pratos gosta de creme de aspargos com molho de chocolate. Antônio gosta de creme de aspargos com molho de chocolate. Antônio não é um apreciador de bons pratos. Neste caso é impossível em um sentido mais forte que chamaremos lógico para dizer logicamente impossível ter conclusão falsa e premissas verdadeiras. De que a impossibilidade se trata? Para que a conclusão fosse verdadeira, Antônio deveria ser um apreciador de bons pratos. Para que a segunda também fosse verdadeira, para que a segunda fosse verdadeira, ele deveria gostar de creme de aspargos com molho de chocolate. Mas, para que a primeira premissa fosse verdadeira, ninguém poderia estar em tais circunstâncias. Consequentemente, admitir a falsidade da conclusão equivale a contraditar as acerções feitas nas premissas. Em outras palavras, a afirmação de ordem fatual que está na conclusão já foi implicitamente feita nas premissas. Esse é um traço característico de todos os argumentos dedutivamente válidos. Se um argumento é dedutivamente válido, sua conclusão não encerra a acerção de ordem fatual, que já não esteja pelo menos de modo implícito feita nas premissas. Em suma, é logicamente impossível que a conclusão de um argumento dedutivamente válido seja falsa, quando as premissas são verdadeiras, porque supor falsa a conclusão equivale a contraditar acerções de ordem fatual já encerrado nas premissas. Agora, é possível constatar porque não é dedutivamente válido o seguinte argumento. George é um homem. George tem 100 anos. George sofre de artrite. George não poderá correr um quilômetro amanhã em quatro minutos. A afirmação de ordem fatual contida na declaração não está implícita nas premissas, com efeito não há premissa que afirme estar em todos os homens de 100 anos atacados de artrite incapacitados de correr um quilômetro em quatro minutos. É claro que aceitamos isso como um fato, mas nada nas premissas assevera que se trate de um fato. Se adicionássemos uma premissa de tal teor, então sim, teríamos um argumento dedutivamente válido. A conclusão de um argumento indedutivamente forte, de outra parte, extravasa as acessões fatuais contidas nas premissas. A conclusão assevera mais do que as premissas, porque é viável descrever situações em que as primeiras seriam verdadeiras, mas falsas conclusões. Se um argumento é indutivamente forte, sua conclusão acelera na esquera fatual mais do que as informações de ordem fatual dadas nas premissas. Um argumento indutivamente forte é, portanto, mais arriscado do que um argumento dedutivamente válido. O risco é de passar de uma conclusão falsa, embora sejam verdadeiras as premissas. Esse, no entanto, é o preço que se deve pagar para colher a vantagem que os argumentos indutivamente fortes têm sobre os dedutivamente válidos. A vantagem de possibilitar a descoberta e a previsão de novos fatos com base em fatos conhecidos. A definição 4 dizia que é um argumento indutivamente forte e se, somente se, satisfaz as duas condições. É improvável que a conclusão seja falsa quando as premissas são verdadeiras. 2. O argumento não é dedutivamente válido. A condição 2 precisa ser acrescentada porquanto todos os argumentos dedutivamente válidos satisfazem a condição 1. É impossível que a conclusão do argumento dedutivamente válido seja falsa quando as premissas desse argumento são verdadeiras, de modo que a probabilidade da conclusão ser falsa quando as premissas são verdadeiras é igual a zero. A condição 1, porém, necessita de esclarecimentos ou quando que aparece no enunciado da condição deve ser entendido no sentido de supondo que e não no sentido de e de modo que ela pode receber outra forma. 1. É impossível que a conclusão seja falsa supondo que as premissas sejam verdadeiras. Mas o que quer dizer supondo que? E por que seria incorreto dizer é improvável que a conclusão seja falsa e as premissas verdadeiras? O que é correção? Que diferença existe no presente contexto entre o e e o supondo que? Os esclarecimentos podem ser dados nesta altura examinando-se alguns argumentos. Eis um argumento indutivamente forte. A vida inteligente em Mercúrio, a vida inteligente em Vênus, a vida inteligente na Terra, a vida inteligente em Júpiter, a vida inteligente em Saturno, a vida inteligente em Urânio, a vida inteligente em Plutão, conclusão, a vida inteligente em Marte. Note-se que a conclusão não é isoladamente provável. Ao contrário, é provável que a conclusão seja falsa, mas é improvável que a conclusão seja falsa supondo que ou admitindo que as premissas são verdadeiras. Em outras palavras, se as premissas fossem verdadeiras, então com base nessas informações seria provável a verdade da conclusão e, pois, improvável a falsidade da conclusão. Esse fato não é alterado em absoluto pela constatação de que as premissas por sua vez são altamente improváveis. Consequentemente, embora a conclusão isoladamente considerada seja improvável e sejam improváveis as premissas também isoladamente consideradas, a conclusão é provável face às premissas. O exemplo ilustra um importante princípio. O tipo de probabilidade que mede a força indutiva dos argumentos é chamada probabilidade indutiva. Não depende apenas das premissas isoladamente consideradas ou da conclusão isoladamente considerada, mas da relação em termos de evidência que se estabelece entre as premissas e a conclusão. É de supor que se haja a esta altura compreendido pelo menos intuitivamente o que se pretende dizer com o nosso quando e cognatos ou expressões do mesmo teor empregado nas definições. Vejamos em seguida que vejamos em seguida porque se torna incorreto substituir o quando por e para dizer que um argumento é intuitivamente forte se e se somente ser é improvável que sua conclusão seja falsa e suas premissas sejam verdadeiras não sendo o argumento dedutivamente válido. Considere-se o argumento seguinte que não é indutivamente forte. Há um homem no Paraná que tem dois mil anos de idade. Há um homem no Paraná que tem dois mil anos de idade e três cabeças. É bem provável que a conclusão seja falsa admitindo que a premissa seja verdadeira. Supondo que existe um homem de dois mil anos de idade no Paraná é muito provável supor que ele só tenha uma cabeça. O argumento por conseguinte não é indutivamente forte. Todavia é improvável que a conclusão seja falsa e verdadeira a premissa. Para que a conclusão fosse falsa e a verdadeira premissa seria preciso que existisse um homem de dois mil anos de idade no Paraná que não tivesse três cabeças e é muito improvável que exista qualquer homem de dois mil anos no Paraná. É improvável que a conclusão seja falsa e a premissa verdadeira. Portanto, simplesmente porque é improvável que a premissa seja verdadeira. Percebemos agora que a força indutiva nos dois argumentos não pode depender apenas das premissas, pois, embora seja improvável que a conclusão seja falsa e as premissas sejam verdadeiras, é provável que a conclusão seja falsa, admitindo que as premissas são verdadeiras e o argumento não é indutivamente forte. Um argumento pode apresentar a seguinte característica É improvável que as premissas sejam verdadeiras e falsa a conclusão, simplesmente porque é improvável que a conclusão seja falsa, ou seja, porque é provável que a conclusão seja verdadeira. É importante notar que tais condições não asseguram caráter indutivamente forte para o argumento. Considere-se o seguinte exemplo de argumento que tem a conclusão provável mas que não é indutivamente forte. Há um homem no Paraná que tem 1999 anos e 11 meses de idade e que goza de boa saúde. Nenhum homem atinge os dois mil anos de idade. A conclusão isoladamente considerada é altamente provável. É improvável portanto que a conclusão seja falsa. Consequentemente é improvável que a conclusão seja falsa e a premissa verdadeira. Mas se a premissa fosse admitida como verdadeira a conclusão se tornaria possivelmente falsa. Isoladamente encarada a conclusão é provável em termos de evidência fornecida pela premissa. correção isoladamente encarada a conclusão é provável em termos da evidência fornecida pela premissa não o é. Os pontos essenciais dessa discussão em torno da força indutiva podem ser assim sumariados. A probabilidade indutiva de um argumento é a probabilidade de que sua conclusão seja verdadeira supondo verdadeiras as premissas. A probabilidade indutiva de um argumento é determinada pela relação em termos de evidência que existe entre as premissas e a conclusão. Não pela possibilidade de ser verdadeira a conclusão isoladamente considerada, nem pela possibilidade de serem verdadeiras as premissas encaradas isoladamente. 3. Um argumento é indutivamente forte se e somente se sua probabilidade indutiva é elevada ou ele não pode ser dedutivamente válido. Definimos a lógica dando-a como estudo da força de relação em termos de evidência que existe entre premissas e conclusões de argumentos. Vimos que há duas formas de avaliar a força desse tipo de niame entre premissas e conclusões. A validade dedutiva e a força indutiva. Do mesmo modo, há duas ramificações da lógica, a lógica dedutiva e a lógica indutiva. A lógica dedutiva examina testes de validade dedutiva, isto é, regras que decidem da validade dedutiva de um argumento e regras para a formulação de argumentos dedutivamente válidos. A lógica indutiva examina testes destinados a medir a probabilidade indutiva e, em consequência, a força indutiva dos argumentos, bem como as regras para a elaboração de argumentos indutivamente fortes. alguns livros. livros sugerem que existem dois tipos de argumentos, os dedutivos e os indutivos, cabendo a lógica dedutiva, o exame dos primeiros, e a lógica indutiva, o exame dos outros. Em outras palavras, sugerem a classificação seguinte, apoiada na hipótese de que todos os argumentos são de uma das duas categorias. Argumentos dedutivos, bons, maus, válidos, não válidos, fortes ou fracos. Argumentos indutivos, correção, argumentos dedutivos, bons, maus, válidos, não válidos, argumentos indutivos, fortes ou fracos. Isso, porém, não é satisfatório, como tivemos oportunidade de ver, porquanto todos os argumentos indutivamente fortes não são válidos do ponto de vista dedutivo. Mais correto é considerar os argumentos por ordem de força decrescente como segue. Argumentos dedutivamente válidos, grau de força indutiva destituído de valor. O geral e o específico. Um dos erros mais comuns no campo da lógica é o de supor que os argumentos dedutivos partem do geral para o específico e que os argumentos partem do específico para o geral. Isso é absurdo porque, como já vimos, os argumentos não se distribuem em duas categorias, os dedutivos e os indutivos, não se daria que todos os argumentos dedutivamente válidos partem do geral para o particular e que todos os argumentos indutivamente fortes partem do particular para o geral. Isso não é absurdo, é simplesmente errôneo. Há argumentos dedutivamente válidos que partem do geral para o geral. Todos os gorilas são macacos. Todos os macacos são mamíferos. Todos os gorilas são mamíferos. Do particular para o particular. Ezequiel é um lobo. Ezequiel tem cauda. A cauda de Ezequiel é de lobo. Do particular para o geral. Um é número de sorte. Três é número de sorte. Cinco é número de sorte. Sete é número de sorte. Nove é número de sorte. Todos os números ímpares de zero a dez são de sorte. De modo análogo, os argumentos indutivamente fortes não se distribuem numa só categoria, com premissas particulares e conclusão geral. Os argumentos por analogia partem do particular para o particular e, embora sejam frequentemente usados de maneira inadequada, podem adquirir, em muitos casos, grande força. Eis um exemplo de argumento forte por analogia. O veículo A é um autocar 66 e o veículo B é um autocar 66. O veículo A tem motor super super ZAS e o veículo B tem um motor super ZAS. O motor do veículo A está em perfeitas condições e o motor do veículo B está em perfeitas condições. Os dois veículos têm o mesmo tipo de transmissão e atingem a mesma velocidade limítica. A velocidade máxima de A é superior a 200 km. Conclusão, a velocidade máxima de B é superior a 200 km. As premissas de 1 a 4 estabelecem a analogia, ou seja, descrevem as similaridades pertinentes entre os veículos A e B, que tornam razoável a suposição de que ambos tenham a mesma velocidade máxima e, em consequência, autorizam a passagem da premissa número 5 para a conclusão. Não é difícil obter argumentos indutivamente fortes que têm premissas gerais e conclusões gerais. Por exemplo, todos os estudantes dessa turma são muito inteligentes. Todos os estudantes dessa turma têm motivos para darem o máximo de si. Nenhum dos estudantes dessa turma está com carga excessiva de trabalho. Nenhum dos estudantes dessa turma enfrenta dificuldades de ordem psicológica passíveis de interferir com a atividade escolar. Conclusão, todos os estudantes desta turma serão aprovados. Argumentos indutivamente fortes com premissas gerais e conclusões gerais desempenham um importante papel da ciência. As leis de Newton, por exemplo, foram confirmadas porque abrangiam tanto as leis de Galileu a propósito da queda dos corpos como as leis de Keckler relativas aos movimentos dos planetas. De maneira aproximada, podemos referir o argumento, podemos referir o argumento que dá apoio às leis de Newton associadas ao movimento. Todos os corpos caem livremente nas proximidades da superfície da Terra correção? Todos os corpos que caem livremente nas proximidades da superfície da Terra obedecem às leis de Galileu. Todos os planetas obedecem às leis de Kepler. Conclusão, todos os objetos materiais obedecem às leis de Newton. Exemplifiquemos agora um argumento indutivamente forte com premissa geral e conclusão particular. Foram verdes todas as esmeraldas até agora encontradas. Será verde a próxima esmeralda a ser encontrada. Usam-se frequentemente argumentos desse tipo quando se fazem generalizações com base na experiência passada para prever um particular acontecimento pendente. Dessa maneira, a diferença entre argumentos indutivamente fortes e dedutivamente válidos não se encontra na generalidade ou particularidade de premissas e as conclusões, mas, antes, nas definições de validade dedutiva e de força indutiva. 1.6 Probabilidade epistêmica Vimos que o conceito de probabilidade indutiva aplica-se aos argumentos. A probabilidade indutiva de um argumento é a probabilidade de que sua conclusão seja verdadeira uma vez que sejam verdadeiras suas premissas. Assim, a probabilidade indutiva de um argumento é medida de força de evidência que as premissas imprimem à conclusão. É correto falar de probabilidade indutiva de um argumento, mas incorreto falar de probabilidade indutiva de enunciados. Já que as premissas e a conclusão de qualquer argumento são enunciados, e é incorreto falar de probabilidade indutiva de uma premissa ou de uma conclusão. Há, portanto, certo sentido de probabilidade com relação ao qual é intuitivamente aceitável falar de probabilidade de uma premissa ou conclusão. Quando dizemos que é improvável existir um homem com dois mil anos de idade no Paraná, estamos nos apoiando numa probabilidade intuitivamente compreendida. Deve existir, portanto, um tipo de probabilidade diferente da probabilidade indutiva que se aplique a enunciados antes que a argumentos. tal tipo de probabilidade que denominaremos probabilidade epistêmica pode ser definido em termos de probabilidade indutiva. Definição 5. A probabilidade epistêmica de um enunciado e a probabilidade indutiva do argumento que tenha ou enunciado em questão como a sua conclusão e cujas premissas contenham todo o nosso conhecimento fatual pertinente. Chamamos probabilidade correção chamamos probabilidade epistêmica a esse tipo de probabilidade porque o vocábulo grego episteme significa em português conhecimento e a probabilidade epistêmica de um enunciado depende exatamente do conhecimento pertinente que já disponhamos. Assim, a probabilidade epistêmica de um enunciado pode variar de uma pessoa para outra e de época para época pois diferentes pessoas podem ter diferentes extensões de conhecimento numa determinada época e a mesma pessoa pode dispor de diferentes extensões de conhecimento em diferentes épocas. Para mim a probabilidade epistêmica de que haja um homem com dois mil anos de idade vivendo atualmente no Paraná é muito baixa de vez que tenho certos conhecimentos a propósito da duração normal da vida do humano. Parece-me seguro utilizar esse enunciado como exemplo do enunciado cuja probabilidade epistêmica é baixa porque parece-me procedente presumir que os conhecimentos do leitor quanto aos aspectos relevantes da questão assemelham-se aos meus. Dessa forma, presumo que a probabilidade epistêmica seja, no caso, também baixa para o leitor. É fácil imaginar a situação em que os conhecimentos de que duas pessoas dispõem sejam diferentes a ponto de comunicar a diferença à probabilidade epistêmica de certo enunciado. Por exemplo, a probabilidade epistêmica de que um determinado cavalo vença um dado páreo nas corridas pode ser diferente de levarmos em conta um aficionado do turf e o joque daquele cavalo. isso devido à diferença do conhecimento de que cada um dispõe a propósito dos fatores relevantes no caso. É também fácil mostrar que a probabilidade epistêmica de certo enunciado pode, para a mesma época, para a mesma pessoa, alterar-se ao longo do tempo. A extensão do conhecimento que cada um de nós possui está constantemente variando. Estamos sempre aprendendo coisas novas ou diretamente através da experiência ou indiretamente através de informações que não são transmitidas. Por outro lado, infelizmente, estamos sempre esquecendo coisas que já sabemos. Isso é verdadeiro, tanto para sociedades e culturas como para indivíduos. O conhecimento humano sofre continuamente um processo dinâmico de crescimento e de decadência simultâneos. É importante assimilar que, da adição de conhecimento novo a um anterior corpo de conhecimentos, pode resultar aumento ou redução da probabilidade epistêmica de certo enunciado. Suponhamos estar interessados na probabilidade epistêmica do enunciado que assevera que o Sr. X é um armênio, conhecendo como informações pertinentes as seguintes. O Sr. X é vendedor de tapetes orientais na capital de São Paulo, que 90% de vendedores de tapetes orientais no Brasil são armênios e que a cidade de São Paulo está localizada no Brasil. Com base nesse conjunto de conhecimentos pertinentes à probabilidade epistêmica do enunciado, se faz igual à probabilidade indutiva do seguinte argumento. O Sr. X é um vendedor de tapetes orientais em São Paulo. São Paulo está situado no Brasil. 90% dos vendedores de tapetes orientais no Brasil são armênios. Conclusão, o Sr. X é um armênio. É bem alta a probabilidade indutiva desse argumento, contudo, se recebermos a informação de que, embora 90% dos vendedores de tapetes orientais no Brasil sejam armênios, apenas 2% dos vendedores de tapetes orientais em São Paulo são armênios. Ao passo que os outros 98% são sírios. A probabilidade epistêmica de o Sr. X seja armênio decresce drasticamente porque se torna igual agora à probabilidade indutiva do seguinte argumento. O Sr. X é um vendedor de tapetes orientais em São Paulo. São Paulo está situado no Brasil. 90% dos vendedores de tapetes orientais no Brasil são armênios. 98,9% dos vendedores de tapetes orientais em São Paulo são sírios. 2% dos vendedores de tapetes orientais em São Paulo são armênios. O Sr. X é armênio.